Música Que é que chegou, oh 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 Vem comigo, vem dançar Abra a roda, galera, que ela vai dançar Ela vai subir Ela vai descer Ela vai descer Oh oh, oh como ela faz 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 Os guerreiros chegou, oh 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 Vem comigo, vem dançar Abra a roda, galera, que ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai descer Ela vai descer Ela vai descer Ela vai descer Ó, ó, ó como ela faz 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 Se é final de semana Eu vou pro forró Eu convido as gatinhas É pra não ficar só Enche o tanque do carro E vou pro batidão Gasto todo o dinheiro Beber, beber é curtição Se quiser beber É só ficar aqui Saídeira é a última Traz mais uma pra mim Se quiser beber É só ficar aqui Saídeira é a última Traz mais uma pra mim Vou tomar a saídeira Vou tomar a saídeira Saídeira demorada Eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saídeira De garrafo de latinha Vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saídeira Vou tomar a saídeira Saídeira demorada Eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saídeira De garrafo de latinha Eu vou beber a noite inteira Deixa eu falar isso é bom É Luizinho nos teclados Arrochando o nome Acho que eu vou tomar a saídeira agora Eu vou tomar a saídeira Vou tomar a saídeira Saídeira de latinha Eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saídeira De garrafo de latinha Eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saídeira Vou tomar a saídeira Saídeira demorada Eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saídeira Eu vou tomar a saídeira Saídeira de latinha Eu vou beber a noite inteira Se é final de semana Eu vou pro forró Eu convido as gatinhas, que é pra não ficar só Enche o tanque do carro e vou pro batidão Gasto todo o dinheiro, bebê, bebê é curtição Se quiser beber, é só ficar aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber, é só ficar aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Beleza de morada, eu vou beber na noite de Deus Eu acho que eu vou parar por aqui, que eu já tô vivo já Luizinha, não parei que eu tô com a banha de coisa Vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saindo o saideira, vou beber na noite de Deus Não quero mais nenhum, não quero nem beber mais Pode beber todas aí, tô fora Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saideira é a última, eu vou beber na noite de Deus Eu não quero mais nenhum, não vou nem beber mais nenhum Simbora que é sucesso, tá todo vazio Pois pode beber, porque eu não vou não Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia que me vê, toma, toma, toma e ganha Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia eu saio cedo, eu vou pro trabalho A danada na gandaia, só vive me zoando Passa a noite toda no meio da zoeira Só botando galha, ainda fala que me ama Tome, 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 ganha Essa mulher não tem vergonha na cara Essa mulher não tem vergonha na cara, meu patrão Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia que me vê Tomi, Tomi, Tomi Gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia que me vê Tomi, Tomi, Tomi Gaia Tomi, 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 Tomi Gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia eu saio cedo Eu vou pro trabalho, guarda nada na gandaia Sobrevendo zoando Passa a noite toda no meio da zoeira E só procurando ganha ainda fora que me ama Tomi, 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 Tomi Gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Tomi, 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 Tomi Gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Tomi, 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 Tomi Gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 Tico, 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 vem. Se inscreva no canal. Tico, 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 vem. Tico, tico, vem. Tico, 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 t Olha os maus que eu trouxe pra você A dança da cachorra você vai ter que aprender Olha guerreiro que eu trouxe pra você A dança da cachorra você vai ter que aprender Dá três pulo pra frente, dá três pulo pra trás Mexe a bundinha que é assim que ela faz Dá três pulo pra frente, dá três pulo pra trás Mexe a bundinha que é assim que ela faz Ela faz, ela faz Ela mexe na frente e eu vou mexendo atrás Ela faz, ela faz Ela vai mexer na frente que eu vou mexendo atrás Ela faz, ela faz Ela mexe na frente e eu vou mexendo atrás Ela faz, ela faz, ela vai mexer na frente que eu vou mexendo atrás Olha guerreiro que eu trouxe pra você, a dança da cachorra você vai ter que aprender Dá três pulou pra frente, dá três pulou pra trás, mexe a bundinha que é assim que ela faz Ela faz, ela faz, ela mexe na frente que eu vou mexendo atrás Ela faz, ela faz, ela vai mexer na frente que eu vou mexendo atrás O Mulherada Que dança é essa Que o corpo fica todo mole O Mulherada Que dança é essa Que o corpo fica todo mole É uma dança nova Que bole, 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 bole É uma dança nova Que bole, 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 bole Bole, 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 bole Oh mulherada, que dança é essa? Que o corpo fica todo mole Oh mulherada, que dança é essa? Que o corpo fica todo mole É uma dança nova, que bole, 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 bole É uma dança nova, que bole, 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 bole Eu disse bole, 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 bole Vai a pancada meu patrão Fua! Vai a pancada meu patrão Vai cair lágrimas do meu olhar Quando lembrar de você, amor Você deixou saudade no meu coração Como dói a solidão Volta pra mim, por favor Vai cair Você é minha princesa A sua loucura que foi Deixa eu te amar Deixa eu te amar Como ninguém te amou Você é minha princesa A sua loucura que foi Vai cair lágrimas do meu olhar Quando lembrar de você, amor Quando lembrar de você, amor Quando lembrar de você, amor Você deixou saudade no meu coração Como dói a solidão Volta pra mim, por favor Vai cair lágrimas do meu olhar Quando lembrar de você, amor Você deixou Você deixou saudade no meu coração Como dói a solidão Volta pra mim, por favor Deixa eu te amar Deixa eu te amar Como ninguém te amou Você é minha princesa A sua loucura que foi A sua loucura que foi Você é minha princesa A sua loucura que foi Você é minha princesa A sua loucura que foi Toda vez que vejo Ela na ladeira Tá trazendo vinho Vinho da ladeira Ela mexe comigo Mexe comigo Com meu coração Mora é na faceira Rio Mora é na faceira Rio Mora é na faceira Rio Mora é na faceira É cada vazio que tu me dá Do teu viver Ai lourinha linda Não faz assim comigo não Ai lourinha linda Ai lourinha linda Não faz assim comigo não Ai lourinha linda Não faz assim comigo não Ai lourinha linda Não faz assim comigo não Toda vez que vejo Ela é na ladeira Ela é na ladeira Tá trazendo vinho Vinho da ladeira Ela mexe comigo Mexe comigo Com meu coração Ela mexe comigo Mexe comigo Com meu coração Mora é na faceira Mora é na faceira Que o molhar Sereno Mora é na faceira Que o molhar Sereno Tem cada vazio que tu me dá Do teu viver Ai lourinha linda Ai lourinha linda Não faz assim comigo não É Luís no nos teclados Ao vivo Bate bater o pé, bate na palma da mão Guerreira que chegou, eu levanto com a multidão Quero ver você mexer, eu quero ver você pular Guerreira que chegou, a galera vai balançar Quero ver você mexer, eu quero ver você pular Guerreira que chegou, a galera vai balançar E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou pegar no pincel dessa menina E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou pegar no pincel dessa menina Me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma do Guerreiro, do Swing e da Zoe Me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma do Guerreiro, do Swing e da Zoe Bate bater o pé, bate na palma da mão Guerreira que chegou, eu levanto com a multidão Bate bater o pé, bate na palma da mão Guerreira que chegou, eu levanto com a multidão Quero ver você mexer, eu quero ver você pular Guerreira que chegou, a galera vai balançar Quero ver você mexer, eu quero ver você pular Guerreira que chegou, a galera vai balançar E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou pegar no pincel dessa menina E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou pegar no pincel dessa menina Me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma do Guerreiro, do Swing e da Zoe Me chamam de maluco, eu sou maluco mesmo, eu sou da turma do guerreiro, do swing da zoeira Me chamam de maluco, eu sou da turma do guerreiro, do swing da zoeira